Música Então eu sou designer de calçado e neste momento temos aqui uma pequena parte da nossa linha de noivas e estamos também presentes, somos as parceiras da Bride2B Concept Store Então como é que surgiu este projeto dos calçados para a Raquel? Olha, por acaso mudei da área, eu formei-me em hotelaria e turismo e estava prestes a dirigir um hotel e resolvi mudar de área, portanto mudei de uma paixão para outra e foi uma mudança bastante radical, mudei-me de Lisboa para o Porto fiz uma formação em calçado em São João da Madeira Mas porquê? Você gostou de sapatos? Quem não gosta de sapatos? Quem é que é a mulher que não gosta de sapatos? Mas tem que fazer pergunta Mas ter uma grande paixão para mudar Eu não desenho sapatos, não é? Eu também não Não, é de facto uma grande paixão por sapatos Gosto também da parte da criação e desenhar e portanto resolvi mudar totalmente de vida e de área E lancei-me em 2014 com uma linha para mãe, filhas, pai e filho E este ano, 2019, lançámos a linha de noivas Portanto mudámos para esta linha Temos aqui alguns dos nossos exemplos Por exemplo, temos três ténis, sapatilhas, lá para cima para o norte Porque hoje em dia cada vez mais noivas optam por calçado raso, nomeadamente os ténis É excelente É excelente porque é que é dançada na estoura Tu faz fotografia se calhar Mas pronto Há efetivamente noivas que optam por um calçado de salto alto para a igreja E depois então mudam para os ténis Mas há noivas que optam por ténis para a cerimónia Estão-se anos atrás, não era nada a ser Mas as coisas vão mudando e eu fui Exatamente É a tal emoção que falávamos há bocadinho O vírus, parceiro Sim, sim Temos aqui também uns sapatos de noiva, saltos altos E temos uma linha para os meninos das alianças A acompanhar Portanto, nós fazemos uma réplica, por assim dizer, do calçado de senhora E temos ali o calçado Sem o salto Há um tempo é que esse também não serve Oh, filha E nós vamos ver, não é? Então podemos chamar os nossos dois modelos para virem Vem cá, podem vir Estou um bocadinho Olha, diga-me a falar Olá Olá Querem se virar ali para a câmara? Uau Então, Filipe, o quanto te lhes lhes destas duas preciosas? Então, elas têm... Isto é um vestido que normalmente as noivas gostam muito Branco Tem o pormenor de ter as costas abertas Que é um bocadinho uma tendência das noivas ultimamente Portanto, nós estamos sempre também tentando enquadrar E depois, o laço Podem escolher consoante a cor que tiver a decoração do casamento Portanto... Cor dos sapatos A cor dos sapatos Depois também é pensado na coroa Que a Gabriela fez Exatamente Por isso é o bom termos uma parceria Porque eu falo, digo como é que são os vestidos E a Gabriela personaliza as coroas Isto sou A sinergia entre mulheres é assim uma coisa Exatamente Desculpa, interromper-te Ah, claro No caso, por exemplo, das faixas Nós temos uma noiva que quer... Que já comprou os vestidos E que a faixa vai ser igual à gravata à cor do marido Ok Dá uma voltinha, meninas Pois lá em casa vem a par de trás Ai, sei lá É assim Um bocadinho Um bocadinho Ai, estou Com a minha parte de trás Oh, pá, como bom Estão lá das costas, do laço E como é que é trabalhar assim com estas princesas e príncipes? Eu gosto muito já Já estou há muito disto há alguns anos E acho que... Eles têm o seu ladinho muito engraçado Eles acabam por roubar um bocadinho o espetáculo Às vezes há... Sim Quem é que resiste a estas ternarinhas? Ninguém diz assim Que coisa fofa quando vê a Noê Não é, mas olha Que coisa é um fofo Podem-se virar outra vez para a frente É a ver São modelos É assim É a vida É assim Começam sempre Eles começam sempre a trabalhar E quais é que são as partes mais desafiantes deste meio? As partes mais desafiantes deste meio É estar sempre a acompanhar um bocadinho A forma como isto processa Ou seja, tem que estar sempre atualizado A nível mesmo de redes sociais E toda essa área E essa parte às vezes é um bocadinho desafiante Porque é preciso ter mão para tudo E às vezes nessa parte é um desafio E quando é superado vale a pena E qual é que é a melhor parte de trabalhar nesta área? Ter este resultado fantástico É ver estas coisas Foi possível as fotos As reações Sim, sim, sim As meias dão imenso feedback Isso é realmente muito importante E dá-nos força para continuar E são vestidos que até dá para usar noutras alturas É, é uma criança faixa Ou tirar a faixa é uma coisa mais descontrida É um tecido bom, é linha, é leve E é fresco para o verão Exatamente E projetos para o futuro Projetos E projetos para o futuro Consegui chegar à próxima geração E portanto continuar a evoluir E focar muito nesta parte da cerimónia Que acho que estava a fazer falta Porque é uma coleção que já está pré-feita Portanto os modelos, as crianças vão lá experimentar E podem levar logo os vestidos Porque elas se acharem Não há provas Já estão a atrapalhar Exatamente Esse projeto, pois, nasceu de uma conversa com a Ana E com outro colega Que me disseram Olha, tens que dar a cara Tens que ser tu a aparecer Tens que ser tu a falar com a noiva Não pode ser sua assistente Não pode ser a menina que faz as compras Tem que ser tu Então, bem, você tem que ser eu Vamos a isso E foi difícil porque foi difícil aceitar dar a cara E pronto, a gente sempre foi É muito tímida Sempre fui uma pessoa nos bastidores Uma pessoa que, afinal, quem aparece são as flores, não eu E agora apareço também E tem que aparecer, tem que falar É isso E como é que é trabalhar com os clientes? Eu não sei Eu acho que as noivas da Bride, como as minhas Eu tenho tido todas, toda muita sorte Nunca tive nenhuma noiva problema Eu só tive, lógico, noivas com dúvidas Noivas com inseguranças Mas sempre noivas muito abertas a sugestões, a opiniões A que eu podia dar e o que eu podia oferecer Então, é sempre um prazer E é um prazer muito grande O momento de entregar o buquê para a noiva E ver aquele sorriso no rosto de Era isso mesmo Ou era melhor do que eu imaginava E depois receber as fotos E receber os feedbacks Que sempre enche o coração E como é que funciona o processo? A noiva vai ter consigo? A noiva vai entrar em contato Ou com a Ana Ou comigo Chega de diversas formas Marcamos uma reunião Normalmente na Bride to Be E ali a gente começa uma conversa Uma entrevista longa Porque eu preciso entender Tudo que a noiva pensou Tudo que a noiva imaginou Para aquele momento Para poder construir o buquê de sonho E aí a noiva vem com referências Vem com inspirações A gente conversa a partir das inspirações Do que ela imaginou Desde pequenininha Desde aquele qual era o seu buquê Qual era o seu filme da Disney preferido Tudo isso faz parte da conversa Para entender tudo O espírito e a personalidade daquela noiva E aí desenvolver sim o buquê de sonho O buquê uau E às vezes é uma entrevista Às vezes são mais E muitas trocas de e-mails E conversas E com o tempo Vamos chegando Exatamente Aquele buquê Que faz a diferença É o buquê É o buquê Traz uma inspiração mais boa É lindíssima Com uma renda Que não está no seu vestido todo Está só nas mangas E com as costas Muito pronunciadas Já que estamos a falar das costas As costas lá está Continua a ser um dos aspectos Que as noivas mais procuram A parte de cima até pode ser subida Mas as costas As noivas hoje em dia Preferem Mostrar a pele Mostrar a pele E se é para mostrar a pele É para mostrar a sério Mostram as costas Porque assim não chocam a avó Quando entrou na igreja Põe o cabelo para tapar Um bocadinho Para não ficar chocada Traz o buquê Da Gabriela Então Gabriela Conte-se lá um bocadinho mais Sobre este buquê Como eu tinha dito De buquês estruturados E com flores exóticas Esse é um buquê Que é um ótimo exemplar Do que estava a dizer É um buquê de proteias Temos até um mini ananás aqui E é um buquê Super moderno O que é essa? Onde? Oh que cheiro É um buquê super moderno E que depois a noiva pode manter Se ela consegue conservá-lo Se usar a técnica certa de secagem Pode ter o buquê para sempre Mudam as cores naturalmente Mas é um buquê Que ela pode levar para a vida É lindíssimo A completar o vestido Temos também Eu pedir à Cláudia Que se virasse E temos um acessório de cabelo Feito pela Raquel Da Chapo Chic É lindíssimo Este é um material Em São Pedras E que Aqui o que fizemos Foi uma construção Da noiva Se tem um buquê Demasiado elaborado Se calhar vamos cortar Um bocadinho nos acessórios O acessório não pode ser Ou não deverá ser Tão elaborado E até porque o vestido Só por si já fala muito Portanto se enchermos A noiva de acessórios E ela vai parecer Desculpem Um marvo natal Portanto vamos começar aqui A cortar e equilibrar Alguns acessórios E cá está E temos também Os sapatos Não nos podemos chamar Ah sim Mostra ali para cá É o vejo de calça Não O vejo de calça E temos os sapatos De Riquel Lindíssimos também Que são O tal toque de azul O toque azul Levanta e tem ali Uma cor E tem ali O charan De sapato E aqui numa noiva Temos aqui Uma série de sinergias Dos nossos parceiros Temos o buquê Temos os acessórios Temos o vestido Temos os sapatos E a noiva depois Ainda vai casar Uma quinta Onde uma das nossas parceiras Faz a decoração Portanto Então ainda melhor é Mais complexo Está lá tudo É lindíssimo Muito obrigada Obrigada Cláudia E vamos receber A próxima noiva Também tem um vestido Lindíssimo Olha-se Olhas para o sapato Olhas para o vestido Olhas para o sapato Olhas para o sapato Então Ana A Margarida A Margarida também Traz um vestido De inspiração boa Aqui já muito rendado E é um vestido De linha de sereia Pode virar pelas Verem lá dentro Lá dentro Daquele lado Como a cauda A cauda tem que ser pronunciada Claro É lindíssima As costas também Com muita pele A amostra Ainda assim Não choca Penso eu Que não choca ninguém Está equilibrado Os botões Lá estão os botões As noivas têm que ter os botões E que é um vestido Tem fecho Mas também tem botões O vestido O vestido é com os noivos Não nos esqueçam Por não ficar impacientes Não é verdade Bem pensado E aqui também está Uma conjugação de fatores Ou seja Tem como o vestido É uma linha de sereia Tem um buquê Peço desculpa Um tocado Da Raquel Deixar para o chique É uma tendência Para este ano E para onde que vem É uma peça Doutor mesmo Que é o chanã Isto é uma noiva E tem o buquê Desculpa Gabriela Tem o buquê E tem os sapatos Não posso esquecer Do chanã A Cláudia parou logo E o buquê Fala-nos um bocadinho Gabriela Justamente Como estivemos trabalhando Com essa peça de cabeça Tão Elaborada Tão 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 Tinha né Eu confesso que até tenho ciúmes Está a tirar algum protagonismo Do vestido Está ali em cima tudo Não há problema Está linda assim Com a peça tão chamativa Digamos assim Preferimos trabalhar Um buquê mais clássico Mais tradicional Mais discreto Então esse é um buquê Mais redondinho Nas cores mais discretas Mais Mais suaves Mais pastéis Que também é uma Uma tendência As noivas continuam A pedir muito O buquê tradicional Com peonhas Com rosas David Austin Enfim Com O top do top Este é um vestido Para uma noiva Que se quer casar na igreja Ou até na praia É um vestido Super suave Super leve Parece bom Tem o modelo sereia Mas também é muito Inspirado no burro Chique Nas rendas Agora vê-se muito rendas Está a voltar a renda Também Também Eu queria vos falar Um bocadinho desta mesa Deste projeto Que nós fizemos Porque Eu tento sempre Enquadrá-lo Aqui a alguns pormenores Se for um destination wedding Sobretudo se for Uma noiva brasileira Porque elas temos aqui O componente Dos arranjos Altos Grandes Muito grandiosos Com muitas flores Com dourados E depois Tente sempre inserir A componente aqui Do azulejo português Do século XVII Está bem Do século XVII Porquê? Porque eu acho Que Portugal tem coisas únicas Que devem ser mostradas A quem nos visita E uma forma De o fazermos Eu penso que é mostrarmos Um bocadinho Da nossa cultura também Funciona muito bem A nível de decoração Os azulejos Portanto o azul E o amarelo Que por vezes Também está nos azulejos Temos o pormenor Do dourado Que vai ser Uma das tendências Agora em 2019 E que joga muito bem Com o azul Do azulejo Sempre que tem Um destination Seja brasileiro Seja americano Que também é um mercado Que nos procura bastante Eu tento inserir Estes pormenores Desde que A noiva Tenha um budget Razoável Que goste Desta tendência E que o espaço Permita também Porque esta mesa Nem todo o tipo De espaço Comporta Este projeto De design E quanto tempo De antecedência Para as pessoas Entrarem em contato Convos Para programar Uma coisa Depende Do que é que Estamos a falar Se vamos falar Já fiz numa semana Uma semana Sim Demonstrant E E E E E Legenda por Sônia Ruberti